Americano, moto manca nunca mais, nova 450 com 40 cavalos de potência será lançada em breve. É Americanos, notícia fresquinha da data de hoje, 16 de abril de 2024, para você que está assistindo lá no futuro. E a revista Gadoade, ela disse o seguinte, meu filho, que a Royal Enfield Guerrilla 450 será lançada nos próximos meses. Que moto é essa? Já vou te falar que é uma moto que foi inspirada, está sendo inspirada no sucesso de vendas aqui no Brasil, que é a Hunter 350. Será que nós teremos uma versão 450 da Hunter com 40 cavalos de potência em breve? Em breve eu não diria, né meu filho? Porque aqui é o último lugar do mundo que nós recebemos motos, né? Mas não deixa de ser notícia, revista Gadoade, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque outros lançamentos estão vindo e tem um pacote de motos aí para 2024, 2025 da Royal Enfield, que eu vou até falar numa live que vai acontecer no canal hoje, então se você está assistindo esse vídeo hoje, cola lá às 8 da noite, beleza? Antes, americano, quero pedir para você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente aí. Eu vou aproveitar o jabazinho aqui, se você puder e quiser, participa do sorteio da minha moto, essa linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, a Mosquinha Varejeira, meu filho, moto que eu fiz, a moto excursão Atacama, moto que eu fiz várias viagens aqui no Brasil, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou simplesmente entrar no link na descrição desse vídeo, e de quebra você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Agora sim, bora para o vídeo! Vamos lá, americano! Americana, foi foda, hein? Vamos lá, americano! Revista Gadoade na tela, Royal Enfield Guerrilla 450, para ser lançada, ou será lançada em breve, ou nos próximos meses, né? E fala de uma motoca, que inclusive aparece aqui na imagem, em umas fotos aqui, que foram tiradas de um print, de um vídeo, provavelmente, dessa mula de teste, né? Nota que a moto está toda coberta aí, não dá para ver em maiores detalhes, mas nós sabemos que existe, tá? Ou existiu um tempo atrás, um registro de patente de nome Guerrilla, na cilindrada de 450 cilindradas, e a ideia aqui, pelo menos, da reportagem da revista Gadoade, é de que essa moto, ela vem inspirada em uma moto retro, né? Uma Rodster, uma Naked Rodster, vamos colocar assim, é inspirada na Hunter 350, e uma moto que seria lançada para competir diretamente com as motos da Triumph, né? Estou falando da Speed 400 e também da Scrum 400, que nós já temos aqui no Brasil, embora elas não foram entregues ainda para quem comprou, mas tem notícia também no ar aí que elas já estão sendo montadas aqui na unidade Fabril da Triumph no Brasil, né? A moto, ela traz a mesma plataforma já conhecida por nós aí, da famigerada Himalayan 450, né? Uma moto que foi lançada no finalzinho do ano passado, né? Uma moto que tem feito um grande sucesso mundial e que também está confirmada para o Brasil, né? Sabe-se lá quando, mas um dia ela chega, meu filho, tem que sonhar, porque ela chega aí. Uma plataforma é essa que traz um motor monocilíndrico, tá, americano? Um motor de 448 centímetros cúbicos e que entrega o piloto aí na faixa dos 40 cavalos de potência, né? Com certeza absoluta, vamos dizer o seguinte, seria um upgrade muito bom para motos da plataforma 350, embora elas não deixarão de existir, tá? Não é porque vai lançar uma moto similar à Hunter 350 que ela vai deixar de existir, muito pelo contrário, vão existir as duas, né? Mas para aquelas pessoas que se sentem um pouco desconfortáveis com aquilo que entrega a plataforma 350, não estou falando que ela seja uma plataforma ruim, né? São motos bastante robustas e que tem uma boa desenvoltura, principalmente na cidade, mas todos nós sabemos que em situação de estrada, principalmente para quem quer dar uma aceleradinha a mais e ter um maior poder de ultrapassagem, elas deixam um tanto quanto a desejar ao ficarem retidos ali nos seus 120 km por hora, né? Pelo menos foi essa sensação que eu tive ao pilotar uma, tanto uma Classic 350, né? Tem vídeo aqui no canal, inclusive vídeo de review, né? Feito há algum tempo atrás, mais de um ano, mas também da famigerada Meteor 350, que eu fiz um videozão também fazendo o review dessa moto e elas realmente não passam dessa velocidade. Uma plataforma 450, por sua vez, já entregaria muito mais, né? Tendo em vista que ela fica em torno aí dos 40 cavalos de potência e certamente, né? Estaria entregando aí velocidades que chegariam até superior aos 140 km por hora, né? Não que isso seja extremamente necessário, mas deixa aquela falguinha aí para quem quer dar um ultrapassado aí e ter uma desenvoltura maior na estrada. Na realidade, eu falei 448, mas é 452 cm³, tá? Um motor monocilíndrico refrigerado a líquido com 40.02 cavalos de potência, né? Um câmbio de seis velocidades, uma moto que realmente vai impressionar e vai entregar aquilo que estava faltando. E aí você, o que você acha dessa história toda? Previsão dessa moto aqui no Brasil, nós sabemos que não temos nenhuma, inclusive ela não foi lançada ainda, né? Mas como já está aparecendo na mídia indiana, para nós é com certeza uma dica de que coisas estão acontecendo e que acontecerão em breve, geralmente eles, quando começam a anunciar a moto rapidinho, ela é lançada, pelo menos lá no mercado dos indianos, que são os primeiros a terem as motos da sua marca no mundo, né, americano? E você, o que você achou dessa história toda? Conta para nós aí. Teria uma Hunter 450, uma Guerrilla 450 na sua garagem? Seu comentário é muito importante. Chegou até aqui, se inscreve no vídeo, deixa um like, deixa um comentário, dá aquela moral para a gente, participar do sorteio da moto, uma excelente semana para você, americano, um abração e uma semana abençoada para a sua família também. Um abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau. Tchau.